Está muito distante do segundo eventual pelotão, quer dizer, a gente não pode nem precisar se existe um pelotão ou apenas uma atleta isolada. Mas realmente você não consegue visualizar quem está atrás dessas três primeiras colocadas, enquanto tem muita gente largando ainda na São Silvestre. Com certeza as meninas vão chegar, os homens também vão chegar e acredito que ainda vai ter muita gente para largar e você ver personagens de desenho animado. Agora correr com essa fantasia é loucura, né? São os famosos Minions. Será que aguenta ter descido ali no Pacaembu com essa fantasia, Vandani? Essa turma é muito forte, eles não são muito resistentes, eles aguentam, eles chegam, a Dengue normalmente é o último colocado, chega com três horas. É, haja fôlego e força de vontade para fazer essa graça, essa festa no final de ano. E aí você vê na imagem, esse aí é o Stanley Coit, opa, Stanley Coit número 202, esse mesmo. Vai um pouco mais à frente agora nesse pelotão, à esquerda da sua imagem, o Stanley Kiplet, charado, Stanley Coit, vai também à frente do pelotão. E o Giovani está ali, o importante é o Giovani não desgarrar desse pelotão. O Giovani, para você que não conhece, que chegou agora, é aquele que está mais à esquerda, atrás do 242. Ele está com o número 203 e no detalhe, esses aí que vão liderando, eles têm as passadas largas, o passo veloz, os quenianos. Ele está conseguindo manter o ritmo muito forte, porque esse ano também ele foi o líder do circuito nacional, pelo segundo, terceiro ano consecutivo. E ele é um atlântico que tem muita força, ele consegue superar e suportar esse ritmo forte dos quenianos nos trechos iniciais. Aí amassa ainda muita gente passando ali próximo ao estádio do Pacaembu, o pessoal nesse trecho de descida aí. E é bem difícil correr nesse pelotão aí geral, porque você não tem espaço, às vezes você quer acelerar o ritmo, você não pode, porque tem um macha lenta na frente, aí é difícil. Não tem como correr, Vinícius. Tem que ser, ir para a festa, aí vai completar a prova. Para ouvir o pessoal gritando, para curtir, para ouvir uma musiquinha correndo, fazer a marca pessoal e tirar um lazer. Não, e a sensação de bem-estar. Só quem corre mesmo consegue compreender essa sensação. É uma coisa magnífica. Bom, vamos acionar então o Filipe Sboril, que está ali no início da Brigadeiro. Filipe Sboril. É isso aí, Celso. Quilômetro 13, nesse momento, já há uma movimentação próximo aqui, já na Praça Pérola Baiton, em frente ao Hospital Pérola Baiton. Alguns populares já esperando a líder da prova feminina passar. Nesse momento os carros vão se aproximando. E aqui, Celso, é o início da Brigadeiro Luiz Antônio. A subida, quer dizer, a parte mais difícil da prova, começa nesse ponto. Quilômetro 13, a gente já vê as motos se aproximando nesse momento, os carros de polícia. Enfim, o barulho da sirene, o pessoal já na expectativa aqui ao lado, para a espera dessa líder da prova feminina da 90ª edição da Corrida de São Silvestre. E elas estão chegando aqui, estão mais ou menos a 100 metros da Câmara da Gazeta. A gente fala ao vivo do quilômetro 13, onde nesse momento as duas líderes da prova feminina vão passando por aqui. Os batedores da polícia militar vão se aproximando e elas vêm já nesse início de subida. A Netset Ketakebe, da Etiópia, vem liderando a prova ao lado da número 30. Yemer Yud Aleweu, da Etiópia. As duas etíopes passando nesse momento, são as líderes da prova, Celso. Muito bem, Felipe Scorio. E, portanto, a prística Jepto ficou para trás no Andelei, justamente no momento em que a coisa se decide, que é a subida da Brigadeira. É a subida da Brigadeira. E interessante, Celso, como eu estava falando, o ritmo delas inicial foi muito forte. E as duas são especialistas em provas de 10 mil metros. Isso facilita e dá uma credencial a mais, porque a Jepto faz provas mais longas. Então, é um privilégio para quem tem um pouco mais de velocidade. É uma especialista em maratona que tem muito mais a ver com resistência do que necessariamente velocidade. A Prisca já fica mais para trás na sua imagem. Essas duas são as líderes. A Netsanet Gudeda Kebed, Etiópia. E a compatriota dela, a número 30, Yemer Wood, a Yawale. Ela, que vem com o número 30, um pouco mais atrás agora, Kebed Gudeda, que ano passado foi segunda colocada. E muito se falou da Nancy Kipron, que esse ano nem está aí passando da marca de 13 quilômetros. Celso, faltando pouco menos aí, ó, 1.600, pouco mais de 1.600 metros. E a vitória está entre essas duas, né? E você pode ver que estão faltando aí, a gente vendo o detalhe, 1.300 metros para o final da prova. E não há um sinal, claro, de desgaste, né, Vanduila? Elas estão num ritmo muito forte e parece ter muita lenha para queimar ainda. Muita lenha. E realmente o ritmo é muito forte. Você pode observar pelo movimento delas, né, tocando um sincronismo muito forte. Braço alto, as pernas rápidas, movimentos rápidos. Isso aí é muito importante para uma decisão, para uma chegada agora finalzinho da Brigadeira. É, você não vê aquele claro sinal de desgaste, tipo um esforço sobre-humano. Elas estão realmente muito conscientes do que elas podem fazer. Estão flutuando pela Brigadeira Luiz Antônio, aquele trecho mais temido de subida. E tudo pode se decidir aí, né, Vanduila? É um trecho que geralmente, se algum atleta dá uma pipocada, eu acredito que não, porque elas são muito bem preparadas, mas é um trecho realmente de decisão. É um trecho de decisão. Muitas provas foram decididas nessa altura, né? Daqui a pouco, como, velho? Elas vão virar na Paulista e vão ver o sprint delas. Mas só para lembrar, ô Vinícius, você está falando muito bem, Etíope, hein? Agora só falta ele flutuar também na Brigadeira Luiz Antônio. E fazia tempo que a gente não viu uma disputa assim na briga pela liderança. No passado a Nancy venceu a passos largos, ela liderou boa parte da prova, e esse ano uma disputa acirrada, né? Pelo menos um pouquinho de emoção nessa disputa entre a Nets, a Nets, que é bad. E a... o Vanderlei gostou, vou repetir em Etíope aqui. A Imer Wood Ayale, da Etiópia. Tá bom, Vanderlei? É bom, eu não vou conseguir falar a Imer. Aí, Alê. Faltando um pouco mais de um quilômetro aí para o final da prova, faltando 1.223, 1, 0, faltando 1.200 metros, enfim, para o fim da prova. Esse trecho, que é aquele trecho decisivo, as ruas não apresentam sinais de desgaste, apesar de já terem corrido cerca de 14 quilômetros. Elas vêm voando, vêm no ritmo elevado, e aquele trechinho de subida, a gente já começa a identificar ali. Elas estão próximas, muito próximas, aliás, da virada para a Avenida Paulista. E aí sim, no sprint final, veremos quem vence e quem fica em segundo lugar, já que a briga está entre essas duas corredoras. Aí amassa o pessoal descendo ali na desembargador Paulo Passalacqua. Muita gente ainda passando próximo ao estádio do Pacaembu, Celso. E é muito legal ver essa festa. O cara fantasiado de Chapolin colorado ali, o pessoal vem para se divertir mesmo. E o senhor, garçom, ali com a plaquinha de araxá e a bandeja na mão? Aquele senhor tem mais de 80 anos. Pois é, experimenta você correr com a bandeja na mão e a plaquinha. Sem derrubar. Faltando menos de um quilômetro para a chegada feminina, as duas vão disputando ali passo a passo. É, promete ser uma chegada emocionante, aí uma chegada disputada, acirrada, e as duas corredoras da Etiópia. Uma coisa a gente já sabe, a vitória provavelmente vai vir para o Metíope, ou a Kebed ou a Ayale. Vem aí, portanto, para o lado esquerdo, é a Kebed, número 2, que ano passado foi vice-campeã, ficou na segunda colocação. E à direita da sua imagem, essa de vermelho, a número 30, Ayale. Elas vão no ritmo ali, acelerado. Quantos quilômetros por hora, mais ou menos, dá nessa subida aí, o Vanderlei? Dá praticamente 16, 17 quilômetros. Nesse trecho. Então vão seguindo ali, sempre escoltadas pela polícia para evitar que aconteça alguma loucura. Quem não se lembra, em 2004, o chará do Vanderlei, o Vanderlei, Cordeiro de Lima, na Olimpíada de Atenas. Isso não acontece aqui, porque a organização é muito bem feita, as atletas estão muito bem resguardadas, mas... Em questão de segurança, não tem como, não tem igual. Pode ver que agora já está tentando dar um sprint. É, um ataque. A Ayale vai um pouco mais à frente, agora acelerou, a Kebed vai uns 5 metros mais atrás. E olha, não sei não, essa Ayale está rápida demais. E aí já estamos perto da virada para a Paulista. Estamos chegando nos últimos metros da Brigadeiro Luiz Antônio, vem um pouco mais à frente aí. Imer, Wood. Ayale, essa distância, será que dá para reverter, Celso? Dá, acho que dá, mas o ritmo está muito forte, ela está muito confiante, ela está acelerando justamente num momento que mostra que ela tem muito gás, tem muito preparo. São os últimos metros aí da Brigadeiro Luiz Antônio, as atletas etíopes estão prontas a poucos instantes de virar na Avenida Paulista, mais paulista das avenidas. Já se ouvem as sirenes, já se ouve o povo, ela está próxima, vai virar, vem ela, Imer, Wood, Ayale, ela é etíope, vem à frente da Kebed, já dá aquela distanciada, vem Ayale, número 30, a distância entre ela e a Kebed, neste momento, parece uma distância ali, inigualável, vem a número 30, ela que é uma anônima praticamente, muitas pessoas não falaram nela, falava-se em Nancy Kripron, Prisca Gepto, Kebed Gudeta, e ela vem, a desconhecida etíope que ninguém falava, a número 30, Imer, Wood, Ayale, a Kebed dá uma acelerada naquele sprint final, vai tentando encostar na Ayale, mas eu acho que não dá, vem a número 30, Imer, Wood, Ayale, ela que é etíope, nasceu no dia 4 de julho de 87, Ayale, ela é da Etiópia, a Kebed ainda dá aquele sprint, mas já entrega a vitória, a Ayale da Etiópia, vence a São Silvestre em 2014, na segunda colocação, Netsanet Gudeta Kebed, na primeira, Imer, Wood, Ayale. Aí o gesto bonito, são duas atletas do mesmo país, elas se cumprimentam ao final da prova, com muito respeito, com muita reverência. E no terceiro lugar, vai vindo Prisca Gepto, ela que venceu a São Silvestre em 2011, esse ano vai ficando com a terceira colocação, portanto, Prisca Gepto, queniana, portanto, Etiópia no primeiro lugar, Etiópia no segundo lugar, e aí vem ela, Prisca Gepto, uma das favoritas, termina na terceira colocação, Prisca Gepto, portanto, na primeira, Imer, Imer, Ayale, no segundo lugar, Netsanet Gudeta Kebed, e agora, na terceira colocação, Prisca Gepto, será que vem alguma brasileira aí no quarto lugar? Vamos à torcida aqui, só para mostrar, a Imer fez de 50 e 44, tempo extra oficial, mas é um minuto e 14 mais rápido que o tempo da Nancy no ano passado, porque ela fechou com 51 minutos. que mostra que foi um ritmo muito mais forte assim. 50 e 43, portanto, o tempo da Iê, ano passado a Nancy fez 51 e 58, como bem ressaltou o Vanderlei, e aí oração, a comemoração, e retomada a imagem da Prisca Gepto. Aí vai sendo retirada a Iê, e quem vem na terceira, na quarta colocação, é a Leista Desboru, ela que é etíope também, portanto, três etíopes, uma queniana, e na quinta colocação, a Delphine Meringor, queniana, dos cinco primeiros lugares, três então, para etíopes, e dois para quenianos, essa aí é brasileira. É a Josiane Cardoso, que tende a ser a melhor brasileira, se bem que ela está sendo ultrapassada agora, pela Failuna Matanga, que é da Tanzânia. Então a Josiane vai ficando aí para a sétima colocação, vamos Josiane, força Josiane, ela que foi a vencedora aí de muitos prêmios esse ano, no atletismo brasileiro, e era uma das favoritas entre as brasileiras. É uma boa colocação, Vanderlei, o sétimo lugar aí para a Josiane, se se confirmar esse resultado aí. É um excelente resultado, visto o nível técnico desse ano, na prova feminina, só atletas de alto nível, que ganharam várias provas internacionais, muito bom. Chegou na sexta colocação, Jailuna Matanga, da Tanzânia, e na sétima colocação, essa aí é a brasileira. Valeu, Josiane! E é sempre bom lembrar que existe também a premiação especial para o melhor brasileiro, e a Josiane foi a melhor brasileira. É um motivo de orgulho, de qualquer forma, para uma atleta, se é a melhor brasileira. Bom, vamos então com os Maga Rafa, que está no pódio. É isso, a Josiane aqui embaixo na linha de chegada, a primeira brasileira, aparecendo na sétima colocação. Estava dentro da sua expectativa, Josiane, era o que você esperava mesmo? Olha, a prova está muito forte, corri bem, mas, infelizmente, meus filhos podem, mas vou lutar, e trabalhar para o ano que vem. Qual foi o trecho mais difícil da prova? Ah, é o finalzinho, né? Aqui está sendo retirada uma das, de marca, mas só para o Precaução, vamos dar licença aqui para ela passar aqui para cá. Chega a Josiane até colaborando aqui, te agradece. Vai saindo aqui uma atleta aqui, para o pronto-socorro aqui, posto médico, e a Josiane falando o ponto mais difícil da prova, Josiane, por gentileza. Ah, é, é a Brigadeiro, né? Porque eu vou ser treinado o tempo todo, no ritmo forte, e chega aqui no final, ainda tem essa subidona aqui, nossa, é, é de doer. Parabéns, porque vale como vitória, viu, Josiane? Obrigada. Está certo. Toma aí. Está aí, está aí a Josiane, seguindo, as vencedoras vão chegando, e nós estamos por aqui, acompanhando os detalhes, na chegada já da prova feminina. Muito obrigado, Osmar Garrafa, falando ali, portanto, com a Josiane da Silva Cardoso, ela que é brasileira, e foi a melhor colocada, ficou aí na sétima colocação, e no masculino, temos ali dois atletas, vamos identificá-los. Um deles é o Stanley Coich. O Stanley Coich, que ficou na terceira colocação, ano passado, o número 252, é o Sibrian Kotut, queniano, o 225, é o Dawit Admasu, da Tanzânia, é isso, tanzaniano, etíope, perdão, vai então o etíope, e um queniano, brigando ali pela ponta da prova, e mais atrás, o Mark Corey, número 201, vai seguindo esse pelotão. Ficou um pouco mais pra trás ali, o Stanley Coich. E o Giovanni não aparece nessa imagem. O Giovanni pode ter ficado pra trás, salvo qualquer engano, o Giovanni então, não está nem entre os cinco primeiros colocados, e segue aí então, o 225, e o 252, um etíope, e um queniano, mais à frente, quando eles vão passando ali, pelo centro de São Paulo, na região do Lago São Francisco, mais o centro antigo, centro histórico da cidade de São Paulo, o Vanderlei, esses dois aí, são conhecidos, ou são surpresas? Pra nós brasileiros, não são conhecidos, mas no circuito internacional, são conhecidos, vão ser várias provas. Agora, o que me surpreende também, Vinícius, nesse grupo, não está o Carico Bekele, outro etíope, que foi vencedor, em 2011, aqui, e na, ele é credenciado, seria credenciado também, pra vencer a São Silvestre, e os tempos deles, é bem melhor, são bem melhores, do que esses atletas, que estão liderando a São Silvestre. Curiosamente, é similar ao que nós esperávamos, da Prisca de Epto, também no feminino, né, Vanderlei? Também. Os dois que venceram em 2011, o Tarico e a Prisca, que eram grandes favoritos, e no momento, aparece que o Tarico, não está ali, na briga pela vitória, no momento. Vai mais à frente, o número 252, o Sibrian Kimurgor Kotut, ele que é queniano, e um pouco mais atrás ali, o Dawid, fica do Admasu, etíope também, e a São Silvestre, continua sendo dominada, por etíopes e quenianos, é incrível. É o que nós conversávamos, inclusive, na espera da corrida, quando falaram assim, ah, se não vai dar queniano, vai dar o quê? Pode dar etíope. Já foi no feminino, e temos aí no masculino, também, uma expectativa. Esse ano, deve ser o ano dos etíopes. Eles estão aí, na altura do quilômetro 12, já virando aí, para a Libero Bagaró. E você identifica ali, o 202, é o Stanley Koit, que o Celso Cardoso, havia comentado, agora ele sim, se junta aos líderes, e mais atrás, o Mark Korir, vai ali, na quarta colocação. Um pouco mais atrás, o 224, também é tanzaniano. Aí esse pelotão, então, que era de dois, agora vira de quatro, eles vão se juntando, vai formando uma massa, mais compacta, e provavelmente, o vencedor está aí, é talvez uma questão, até meio óbvia. E o David Ficado, a de Massu, toda hora, dando uma olhadinha, percebendo, realmente, a presença mais forte, dos atletas quenianos, o Stanley Koit, e o Mark Korir, estavam um pouco mais, afastados, ali, desses dois atletas. E para um atleta, que não é tão badalado, você olhar para trás, e ver Stanley Koit, e Mark Korir, deve ser, no mínimo, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Assusta, Vinícius, só se vê, eles passaram o trecho ingrato ali, que é a subida do Largo São Francisco ali. Essa subida de 60, 70 metros, judia muito dos atletas. Ali precisa ter muita força e resistência. aí você vê sósias, você vê figuras emblemáticas, fazendo a festa, aí a Mulher Maravilha, as mamães que correm, inclusive, atletas que fizemos reportagem, semana passada, e segue o pelotão de elite, agora, com cinco atletas, faltando pouco mais, de 2.500 metros. E aí, na tomada aérea, você vê que está todo mundo junto, e misturado. Aí, não tem divisão, não dá para saber quem está à frente, quem está atrás, e o ritmo é o mesmo, é uma massa que corre no mesmo ritmo, e a distância entre os cinco, e aquele sexto colocado ali, que me parece o Giovani, pelo uniforme branco, espero que seja o Giovani, é uma distância já muito grande. É, mas nesse momento da prova, faltando aí, pouco mais de 2.000 metros, para o final da corrida, já assumem a responsabilidade à frente, o Stanley Kott e o Mark Corey, que eles são os grandes favoritos, estão assumindo aí, esse protagonismo, nesse momento na prova. Para você que chegou agora, o Mark Corey é o de laranja, o número 201, e o 202, ao lado esquerdo da sua imagem, é o Stanley Kott, o Mark Corey, ano passado, foi segundo colocado, e o Stanley foi terceiro lugar, da São Silvestre. Bom, de novo acionamos o repórter, Felipe Boril, ali, na Brigadeiro, Felipe Boril. Olha, Celso, a gente fala aqui, do quilômetro 13, novamente, onde já apontam, os líderes da prova masculina, um pouquinho antes, do décimo terceiro quilômetro, a movimentação, do pelotão de elite, vai chegando por aqui, já em frente, a praça, Pérola Baiton, em frente ao hospital, Pérola Baiton, muitos populares, aqui, esperando, os líderes da prova, internacional, de São Silvestre, que esse ano, tem um ano especial, edição de número 90, e os africanos, vem em um ritmo, fortíssimo, passando por aqui, número 201, Mark Corrier, é o líder da prova, do Quênia, na segunda colocação, Stanley Coet, e eles passam por aqui, num ritmo, fortíssimo, num grupo, muito forte, e um dos líderes da prova, é o, Cibriam Kimor Kogut, número 252, ele, é um dos líderes, tem 22 anos, um fato curioso, é a primeira São Silvestre dele, ele veio apenas, para conhecer o percurso, e é um dos líderes da prova, viu Celso? Muito bem, no momento, que a gente vê o Giovanni dos Santos, ali na sexta posição, quando não é o padre, é o cachorro, pois é, estão querendo estragar, a festa do Giovanni, o cachorro deu um impulso, acho que ele ganhou até uns segundos, depois dessa, mas não tem como segurar o cachorro, o cachorro é mais rápido, o cachorro é mais rápido, o Giovanni vem portanto, na sexta colocação, ano passado ele foi quarto, mas você vê que a distância ali, é uma distância que talvez, seja, eu vou até transferir essa pergunta, se você me pedir, para o Vanderlei, sim senhor, dá para tirar essa distância, Vanderlei? Não dá, não dá, justamente pelo nível técnico, desses atletas, dos cinco atletas que vão à frente, se ele atacar, ali no finalzinho da Brigadeiro, que está ali, décimo quarto quilômetro, ele pode chegar ali, quarto, quinto colocado, mas é uma distância muito longa, é difícil atirar. É importante, chegamos a 13.450 metros, Vinícius. 40 minutos, 12 segundos, o recorde atual, é 43 e 12, será que dá recorde, será que não dá? Segue aí em ritmo alto, os atletas que passaram ali, por um senhorzinho, que estava mais ou menos por ali, e agora eles alcançam algumas atletas da elite feminina, e vão passando num ritmo muito acelerado, a diferença é gritante entre os ritmos, e o Giovani, aquele 203 ao fundo da sua imagem aí de casa, é o brasileiro até o momento, é o melhor brasileiro colocado aí na São Silvestre, esse Giovani dos Santos, que foi quarto colocado, esse ano vai ficando aí na sexta colocação. É, mas ele está demonstrando uma força de vontade muito grande, ele aumenta o ritmo agora, e, óbvio dele, parece que vai chegar, hein? É, é uma área, porque o esforço dele, o movimento de braço bem rápido, concentrado. o Giovani sempre dá o máximo que ele pode, ó, pelo menos no número 252, o Cibriank Murgô, ele já parece que a distância vai diminuindo, ali 5, 5... Ele quer o pódio, né? Entre os 5 melhores pra ele, mais uma vez, eu entendo que seja uma excelente, uma excelente colocação, e digna de reverência e elogios. Um excelente resultado. Ano passado, na briga dele, ele conseguiu subir ao pódio, né? Ele se destacou ali. Ó lá. Nesse momento, ele sente que é possível pegar aquele atleta do Quênia. O Cibrianko, Tucci. O legal é que o povo empurra, né? O povo grita, vai, Giovani, vai, Giovani, é a nossa esperança aí. E esses gritos, esse apoio, funcionam bem. Funcionam bem mesmo. É uma carga psicológica interessante nesse momento. Olha o pessoal acenando, o pessoal gritando pelo Giovani, e tomara aí que ele aumente o ritmo, ou torça por uma queda de ritmo dos adversários, e consiga ali beliscar uma vaguinha, um lugarzinho no pódio, nos degraus mais importantes da São Silvestre. Olhando aqui, Celso, parece que eles estão devagar, né? Mas só pra ter uma ideia, eles estão correndo a 3 e 12, 3 e 13 por quilômetro. É muito rápido isso pra subida, né? E tem ainda o detalhe do vento contra, 15 quilômetros por hora. Trechinho de subida ali, trechinho chato, o ritmo cai, tem o vento que atrapalha um pouquinho, hoje é um dia quente aqui na cidade de São Paulo, quando passamos da marca de 14 quilômetros, ou seja, falta menos de um quilômetro para acabar a corrida de São Silvestre, que no feminino já teve a sua vencedora, e agora no masculino, os quenianos e etíopes vão mais à frente no feminino. Quem venceu a prova foi a Imer Wood Ayale, etíope, só relembrando, retomando aí, portanto, a informação pra você de casa. E agora... E curiosamente, o atleta que estava o mais preocupado com quem vem atrás, que é justamente o Dawit Adamazu, é quem está liderando a prova, quer dizer, aquela preocupação dele realmente não revelava quão confiante e quão forte ele estava. O Dawit, que é etíope também, tivemos uma vencedora etíope, será que teremos dobradinha esse ano para os africanos etíopes? Mais atrás vai ficando ali o Stanley Coit, e o Mark Kohler ficou lá pra trás, o segundo de laranja, e o Dawit é do time do Coquinho, que a gente comentava há pouco, comentamos já bastante aqui na transmissão, e o Giovani passou, hein? O Giovani passou, o número 252, o Cibrião, o Giovani chega à quinta colocação, vai, Giovani, vai que você consegue! 19 km por hora, faltando um pouco menos, aí de um quilômetro, o Giovani se hidrata, já está sentindo bastante o desgaste, você vê na expressão do Giovani, é que ele está bem cansado, mas está na quinta posição, vai, Giovani, acelera! E aí na primeira colocação, o Dawit fica do Admasu, ele, Ketjop, vai um pouco mais à frente, e já abre uma distância significativa, Wanderlei? É, eles são perto, e que faltam 500 metros, vão virando a Brigadeira, os últimos 400, e é muito forte mesmo, muito forte, mas o recorde desse não vai cair. Vira na Avenida Paulista, Cibrião Kimorgur Kutut, ele que é etíope, já acelera, dá aquele sprint final, o povo aplaude, mesmo não sendo brasileiro, vale pela festa, vale pela festa, vale pela festa, é claro, sempre vale pela festa, dia 31 de dezembro, amanhã já é 2015, olha só, e vem ele, 225, Dawit fica do Admasu, ele que é etíope, vem para vencer a São Silvestre, mais atrás, Stanley Koit, do Quênia, um pouco mais atrás, Mark Corrid, vem, Dawit fica do Admasu, Dawit fica do Admasu, Admasu da Etiópia, ele olha para trás, vê que o Stanley Koit está chegando, mas já não dá mais, a vitória é sua, Dawit fica do Admasu, ele fez ali 45,7, 45,8, aguardamos aí para a confirmação do tempo, um tempo um pouco alto, em comparação aos últimos resultados, e vem ele, o Giovani daquela comemoradinha, o soco no ar tradicional, fecha na quinta colocação, então, temos um brasileiro no pódio, dá gosto de ver o Giovani com ele, é um vencedor realmente, parabéns Giovani, valeu aí, retomados os últimos instantes,